Pessoal, bom dia, boa tarde, tá bem no meio, então é bom o dia pra tarde e pra comer também. Ó, o salvei do Vidal no 12 aqui em cima, com todos esses temperos, não vamos pôr muito, pois não cabe de acertar o cara, tá? Alho já tá picado grosso mesmo, que já vamos fazer uma costela de panela, deu vontade faz dia que não faz, e uma saladinha de rúcula, cebola só, vamos cortar assim, em quatro partes, tocar aqui dentro, sem nada aqui, tá? Aqui não tem nada ainda. Vamos tocar só essa cebola, porque nós queremos fazê-la com pouca água, porque ela tem que fritar no final. Então se você colocar muita água, vai juntar muito caldo e não vai ficar aquela costela bem fritinha. Cenoura aqui vai depois, tá bom? Uma coisa que você não pode esquecer de colocar, é esses dois caras pra dar uma corzinha nela, ó. Páprica e esse colorau. Já tem no nosso sal, mas a costela fica mais bonita. Não tem a cunha vai com a ponta da faca, né? Não pode enroscar no trem. Aí, pronto. Já vai dar aquela cor e aquele gostinho top no mundo. Safrão, anti-inflamatório, dos mais lascados que tem, não tem contra-indicação. E esse aqui é um corante natural, top no mundo também, tá? Cebola, a carne, vamos dar só uma mexidinha aqui, pra pegar o tempero. E vamos tocar aqui dentro, uma cama em cima dessa cebola aí, ó. Depois o tempero ficar, vamos tocar por cima e pôr outra aí no doze. Eu não coloco água, tá bom? Não precisa água aí. Daqui 15 minutos na pressão, você vai abrir e vai ver como que ela tá. Ela deu uma amolecida, você vai abrir essa pressão e vai mexendo com a colher de pau pra ela fritar, tá bom? Então, eu acredito que essas duas cebolas sejam suficientes pra criar água, com a água que vai sair da carne. Vai amolecer ela com um pouquinho de água, com a gordura da própria costela, que ela tem a gordura dela, ó. Aí nós vamos fritar, pra fazer aquela carne de panela top no mundo. Vou mostrar pra vocês o resultado. Depois eu vou tocar cinco coisinhas aí, esse cara aqui. Depois, na hora de fritar, já que ela estiver meia mole, nós entra com essa cenoura pra ela não bagaçar tudo na pressão, tá bom? Com a mão suja de açafrão, aqui não foi criado por vó e nem por gente desconhecida. Foi criado por pai e mãe, não enrosca com nada. A mão na faca, toma cachaça, faz comida, campo no mato. Não tropica nem cachorro, mas mijar atrás da moita não mijar. Vou mostrar pra vocês esse resultado top no mundo. Essa cachaça tá na lojinha. Por esse número você compra ou então você entra no Google e digita samuelvidal.com.br. Vai ter a faca, vai ter a cabeça de caveira com cachaça e tudo. Cachaça de gengibre, de banana, de imburana, de carvalho. Copo pra você tomar sua cerveja. Vai ter a faca, o molador, os tipos de sal, tudo nosso tá lá, tá? Só digitar saldovidal.com.br ou então samuelvidal.com.br. Vai tá lá. Vou trancar 20 minutos na pressão. Só conta a pressão, depois que pega a pressão, pessoal. Enquanto você põe no fogo, não, tá? Pegou a pressão, aí você abre. 20 minutos, nós vamos dar uma abrida nela pra dar uma virada e ver como é que tá o trem. Pessoal, ó, a carne já ficou pronta. Olha essa gordurinha que o Vidal gosta. Tá vendo? Eu vou pegar, eu fiz meu pratinho aqui. A gente colocou a cenourinha também. Já pego o gostinho da carne. Olha. Um gostinho também que eu gosto. Vamos ver. Ficou molinha a carne, gente. Você vai fritando. Depois que você colocou aqui, ó, 20 minutos na pressão, você tira e frita ela aqui na panela, tá? Frita ela, cozinha a cenoura separado. Olha como fica lindo. Vamos ver agora. Com arrozinho branco, toque no menino. Corneo branco, toque no menino. De